Quantas vezes eu parei pensando um porquê E o meu milagre ainda não me alcançou Aquela dor dentro de mim e o impossível me acusou E os médicos disseram que é o meu fim Ó meu Senhor, eu creio em Ti Que o milagre me alcançou Ó meu Senhor, eu creio em Ti Que o milagre me alcançou Eu quero ver o impossível se tornar possível Eu quero ver o agir de Deus mudar minha vida Eu quero ver o impossível se tornar possível Eu quero ver o agir de Deus mudar minha vida Pra Deus, não é impossível pra aquele que crê Basta tua fé para você vencer E o milagre hoje Ele veio fazer Pra Deus, não é impossível pra aquele que crê Basta tua fé para você vencer E o milagre hoje Ele veio fazer Quantas vezes eu parei pensando um porquê Que o milagre hoje Ele veio fazer Que o milagre ainda não me alcançou Aquela dor dentro de mim e o impossível me acusou E os médicos disseram E os médicos disseram que é o meu fim Ó meu Senhor, eu creio em Ti Que o milagre me alcançou Ó meu Senhor, eu creio em Ti Que o milagre que o milagre me alcançou Eu quero ver o impossível se tornar possível Eu quero ver o agir de Deus mudar minha vida Eu quero ver o agir de Deus mudar minha vida Pra Deus, não é impossível pra aquele que crê Basta tua fé para você vencer E o milagre hoje Ele veio fazer Pra Deus, não é impossível pra aquele que crê Basta tua fé para você vencer E o milagre hoje Ele veio fazer E o milagre hoje Ele veio fazer